Bem, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre formigamento ao acordar no braço, né? É muito comum o paciente, às vezes, procurar o especialista ou ficar preocupado porque acordou e o braço, ele não tá sentindo direito formigando, né? E eu vou separar sobre duas características, né? Em primeiro lugar, o formigamento, a alteração de sensibilidade ou fraqueza no braço pode estar relacionado à doença grave, que é a doença cerebrovascular. Às vezes, o despertar é um período que, às vezes, é complicadinho, que a pessoa pode ter uma isquemia ou um AVC ao estar acordando, ao estar despertando. De um modo geral, são pessoas com fatores de risco, pessoas com comorbidade, pessoas hipertensas, diabéticas, né? Essas são as características ou as pessoas que mais preocupam a gente quando eles referem isso. Sentir o formigamento no braço pela manhã, até o infarto agudo do miocárdio, né? Do braço esquerdo, ele pode estar relacionado com esse sintoma. Então, assim, existem outra população que são pessoas que praticam atividade física, pessoas que beberam e dormiram em cima do braço e podem ver esse formigamento. Quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu falo assim, como é? Quais são as características, né? Um formigamento que, às vezes, ele foi simples, um formigamento que o paciente acordou e mexeu o braço, começou a movimentar e a força, tudo já voltou ao normal. Então, assim, isso, de um modo geral, são relacionados a alterações nervosas periféricas. Por posição, por você dormir de um lado, por, às vezes, doença cervical que você tem, comprime a raiz nervosa, você dormindo, né? Você não se movimenta tanto, você pode ter uma posição do pescoço que comprime uma raizinha e você movimentou, melhorou. Problema de ombro também pode dar também. A gente tem pessoas que têm alterações articulares no ombro, que na posição de dormir, dormem abraçado com o travesseiro, dormem por cima do braço. Isso pode alterar também, né? Essa grande diferença das duas é feita pelo médico, né? Se o paciente, né? E o mais comum da gente ver, às vezes, chega em consulta, o paciente está por outro problema, ele relata isso, né? Essas pessoas já se acostumaram, né? Elas acordam, elas dormem, elas tentam, sentem aquele formigamento, vira e mexe o pescoço, dói. Ele fica movimentando sempre o pescoço e tal. Então, ele já acredita que aquilo é um problema osteoarticular da coluna cervical e não dá tanta importância. Realmente, existe essa característica, né? É uma queixa relativamente comum pra gente ver, mas, de um modo geral, o paciente tem que investigar pra saber o que está acontecendo. Nem que a gente investigue e descubra, tem uma doença osteoarticular do pescoço, mas é simples, não precisa de uma abordagem, vamos fazer algumas coisas. Ou tem um problema no ombro que está dando isso, é posicional, é o jeito de você dormir, né? E vão ter os outros pacientes que têm um quadro agudo, muitas vezes esse quadro não melhora, esse paciente fica com as fraquezas, esse paciente tem o fator de risco, que é o paciente que tem que ir pro pronto-socorro, né? Por isso que eu digo, o formigamento no braço, a dor no braço, né? Ao acordar, ele tem que ser diferenciado nessas duas características. Quem faz essa diferença é o médico, né? Eu gosto de explicar aqui, porque a maioria dos pacientes até que perguntam no consultório, não é o motivo da queixa dele, vem por outra coisa, de repente ele refere isso, né? Eu tenho um problema lombar, eu tenho uma hernia de cervical, e aí fica preocupado, ah, Júlio, será que isso já era? Eu fiz, difícil você saber retrospectivamente. Mas tem outros problemas osteoarticulares que podem fazer você acordar com esse formigamento, né? Desde também da doença noturna do carpo, né? Que às vezes, à noite, ou pelo menos a pessoa sente, mas é um problema mais na mão, não no braço inteiro, né? E também tem essa questão posicional. Eu sei que é um tema, assim, complicado, apesar de ser uma queixa comum, porque aborda várias doenças. Desde coisas graves e críticas, como eu disse, um AVC esquema infarto que pode dar esse formigamento, essa dor na mão, a coisas relativamente simples, né? O osteoarticular, simples que eu digo que não são coisas que se agravam tanto, mas que precisam investigação. Então, eu espero ter ajudado um pouquinho sobre formigamento no braço, na mão, ao acordar, pra você entender quais são as possibilidades, entender que é uma queixa relativamente comum, entender que, na maioria das vezes, tem muita coisa relacionada à posição de dormir, né? Tem doenças mais graves, como eu falei, que é súbito e tudo, como a isquemia, né? O infarto, né? Que tem características muitas vezes parecidas, né? Que é o formigamento, a dor, né? No caso do infarto, vai ser pro braço esquerdo, né? No caso do AVC, pode ser qualquer um dos dois braços, mas, de um modo geral, a grande diferença é que, muitas vezes, a alteração de sensibilidade vem associada a uma alteração motora e, de um modo geral, ela dura algum mais tempo, tempos um pouquinho maior. Nas doenças osteococular, são pessoas sem tantos fatores de risco e que essa queixa também pode ser, pode vir também junto, né? Espero ter ajudado. Obrigado.